Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio de nossa série aqui, Ronde to Commander cara, aqui do COD AW E hoje gurizada eu vou tentar pegar uns 50 kills aí no Team Deathmatch que agora é 100 kills pra terminar aqui o TDM E vamos tentar pegar uns 50 kills aí maroto cara, que eu acho que não vai ser muito difícil não cara E eu vou botar aqui ó carregadores grandes na nossa bala E os streaks cara, era esse mesmo, acho que vai ser assim mesmo Então eu vou procurar a partida aqui gurizada e assim que achar eu volto beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa terraça, partidinha vai estar no início Vamos ver se a gente consegue pegar uns 50 kills aí de buenas aqui no TDM Eu acho que não vai ser tão complicado cara, se nós conseguir pegar nossos streaks ali Vai ser sucessagem, deixa eu botar esses caras aqui Vamos esperar os outros entrarem, como vocês sabem eu sempre entro um dia antes né cara Vocês estão ligados em qual é que era? Vamos tio, quero jogar pô Tem dois caras level 7 aqui, provavelmente estão de controle 2 esses caras aqui Vamos lá, vamos mutando aqui Para ninguém foder a nossa gameplay 4 barra hein 4 barra é sucessagem, nem começou a contar ainda Agora sim, boa Vamos lá time, representa aí Vamos lá Dmitry, Diego Que, Eka, Alan Representa aí galera Vamos lá A gente ficou com 48 balas Eu não tinha usado a bala ainda de dente estendido Vamos lá Cadê os vagabundo que eu vim ali? Não veio Ó Cadê os caras véi? Minha sensibilidade tá muito alta Minha sensibilidade tá muito alta Deixa eu baixar um pouco 8, vamos ver Aí agora sim Eu costumava jogar na sensibilidade muito alta Só que Eu me desacostumei Os caras não entraram véi Cadê os caras maluco? O cara aqui véi Boa Agora tá até mais fácil de pegar a DNA Bomb aqui no No team da FMAT Já que é muito mais pontos Só que tem que usar streak de suporte Eu estou só de letal aqui Só o System Hack que vier Suporte 3 barra 0 Vamos lá O Charlie vive me xaropeando pra pegar a DNA Bomb Só que eu não tô jogando muito AW Aí não tem como Tem um vagabundo aqui meu parceiro E eu buguei todo ali Olha Que camper maldito cara Bora lá A gente não morreu nenhuma ainda Vamos representar o cara lá em cima Foi pro saco Opa Ó o cara aqui véi Caralho 100 pontos pro nosso streak Ó o cara ali Ah velho Que mentira Eu vou até ver isso velho Caralho O cara acertou um kickscope Cagado 6 barra 1 Puta merda Faltava 100 pontos Ai tu fode Nossa game play Meu parceiro Cadê os cara Matar que tem É 100 pontos Mas tá difícil Os cara tão Tem Ah só tem 2 na sala Agora Puta merda Opa Não vai ninguém Cadê os vagabundo Cadê os Cara Velho Tá difícil Tem muito pouco Cara Os caras regaram Nosso time tá regaçando aqui Eu falei pra ele se representar Mas não tanto Matei Show Essa game play Não tá muito boa Gurizada Os cara tão Os cara tão Entra da puta Estão arregando Deixa eu pegar aqui a arma dele Ele tá de 12 Vai nascer aqui atrás Ele começou a lagar Cara Que game play chato Vai acabar por tempo Essa porra Opa Esse cara tá aqui Deve tá por aqui Ou não Caralho Velho Tá foda Os cara Que maluco Matei Show Boa Tem ninguém aqui Olha o cara Olha lá o cara Campeirando Gurizada Olha o cara Campeirando Meu parceiro Pô Preferia ter caído Noutro time Cara Ia tá Regaçando Com esses caras Aqui Velho Pelo menos o cara Soltou um EV Pra nós ali Olha Matou Nosso parceiro Show Olha Vai nascer pra cá Eu acho Nasceu mesmo Ai Vai Foge Agora ele nasceu Pra cá Sobe 12 12 barra 1 Só Pena que tem poucos Players Na moral Tá aqui Ó Eu vi Olha o cara Aqui Caralho System hack Meu controle Tá carregando A bateria Tá acabando A bateria Agora esse filho Da mãe Vai nascer Aqui Ó Cadê ele Era pra ele Ter nascido Pra ali E agora Já vai nascer Pra cá Ó Sabia que ele Nasceu pra cá Boa Bombardeio Nem vou soltar Ainda A partida Vai acabar Por tempo Os caras Não entram Na sala Que loucura Cara Matar não Show Show Vou soltar Isso aqui Cara Não tem Jeito Só não me mata Mata não Aí Boa Paladino Vamos soltar Aqui Mas Ih Cara Me esqueci Que tinha que usar Esse troço Pensei que ele já Tava automático Me fudir É a primeira vez Que eu tô usando Isso aqui Na real Eu sempre uso Hairbird Cadê velho Cadê os caras Maluco Só tá os dois Tirinhos lá Ainda Esse negócio Parece ser bom Só que Tem que ser Partida full Cadê os caras Tô parado Ali Ainda Vagabundo Vai me matar O cara Tá aqui Dentro Não vou Sair fora Não vai Dar pra Matar Ninguém T7 Barra 1 É que Bosta Que Gameplay Chata Na moral Tem um Cara Aqui Tem um Caio Tá lá Embaixo Vai subir Aqui Ai Caralho Matei Show Outra Ball Aqui Mas a minha Era elite Né Meu parceiro Cara Dá pra pegar DNA e bomb Nessa partida Meu parceiro Por que Que os caras Regaram Alguém Me explica Uma coisa Dessa Dava Se não fosse Ruim Olha quantas Balas Meti no Cara Ali Não matei Gameplay Vai ficar 10 minutos Só essa Partida Aqui Boa Vamos ver Se ele vai Nascer Aqui Eu não Jogo A W Mas Respald Code É tudo Igual É só Tu olhar O mini Mapa Que tu Consegue Jogar Bem Consegue Saber Onde É que Tá Os Caras E Tals Eu já Sei Onde Aquele Cara Vai Vim Eu Acho Que Ele Vai Vim Daqui Ó Eu Vi Ele Lá Embaixo Sumiu Já Caralho Que Partida Podre 21 21 Barra 2 Eu Devia Ter Saído Daqui Mas Por que Que Não Entrou Cara Olha O Cara Tá 7 28 Mata Não Filha Da Mãe O Cara Ficou mirando Esperando Aparecer Bom Gurizada Gameplay Foi Chata Pra Caralho Eu Vou Jogar Outro Só Que Eu Não Sei Se Vai Ser TDM Vou Tentar Botar Um Domination Ver Se Vai Achassar Eu Tô Gravando Muito Tarde Aqui Mas Tá Foda Jogar Os Caras Sai Olha O Cara Lá Matei Acho Que Ele Vai Nascer Pra Cá Não Nasceu Ele Também Não Nasceu Pra Cá Esse Filho De Exu Nasceu Os Caras São Guerreiro Vé Os Caras Não Saíram Vai Ser 20 Minuto Gameplay E Só 10 Nessa Daqui Puta Merda Mesmo Se Fosse 75 Não Tinha Acabado Cadê Esse Filho De Exu Vé Cadê Os Caras E Pa E Pa Aqui Embaixo Ele Matou Nosso Parceiro Aqui Camperante Matei Vai Camperar Na casa Da mãe Fia Da puta E Agora Ele Vai Nascer Pra Cá Não Nasceu Porque Nosso Amigo Nasceu Ali Cara Lá Aparece Ah Velho Caralho Como Que Eu Morri Pra Esse Cara Velho Ali Nem Apareceu Final Kill Bom Galera Vou Dar Um Corte Essa Partida Não Foi Da Hora Os Caras Regaram Foi Foda Vou Dar Um Corte Quando Tiver Na Segunda Partida Lá Eu Volto Beleza Aguardem Valeu Falou Voltamos Aqui Gurizada O Mapa Retreat Domination Vamos Ver Se Vai Estar No Inicio Creio Que Não Vai Estar Mas Vamos Dar Uma Olhada Né Velho Sincronizando Esperando Por Outros Jogadores E Eu Peguei Arma Errada Aí Agora Vou Ter Que Matar De Sniper Ih Os Caras Pegaram A Putaria Toda Lá O Paladinho Vindo Ali Nem Paladinho Nada Sei lá Que Que É Isso Ih Fudeu Sniper Não Dá Não Matei Vagabundo Aqui Bora Lá Time Vamos Virar Essa Porra Aí Cara Mata Caralho Mata Velho Boa Suplimento Show Tem um Cara Aqui Velho Tá Campeirando Aqui Esse Vagabundo Morre Aí Trouxa Boa Ele vai Vim Aqui Vai Vai Ó O cara Lá Pegando A bandeira Véi Mata Boa Ele Tá Aqui Calma Caralho Mata Mata Filha Da Puta Véi Esse Jump Cara Caralho Tô Matando Os Vagabundo Aqui Mas Os Caras Tão Arregaçando Lá Mata Velho Mata Morri Cara Por isso Que é foda Entrar em partida Em andamento Porque Sacanagem Né Opa Mataram Boa Show Vamos lá Vamos dar Volta Aqui Opa Vamos pegar Aquela B Ali Ó Vamos Recuperar Essa B Matei Boa Vamos lá Ó o cara Aqui Matei Show Tem um Cara Atrás Vai matar No soco Não Sai Ah não Vou morrer Vou morrer Ah Filha da Mãe Bora Cara Bora Eu joguei Muito pouco Domination No AW Aqui Eu só gosto Mais de jogar Matamata Em equipe Mesmo Domination Tu depende Ah Filha da Puta Velho Que cara Viado Domination Tu depende Muito do teu Time Tu não Consegue Levar O time Nas costas Sempre Aí Por isso Que eu Jogo Matamata Que Qualquer Coisa Eu levo O time Nas costas E aquele Cântara Quase Que me Mata Olha o Filha da Puta Aqui Velho Matei Caralho A cintura é Muito Baixa Carrega Recarrega Recarrega Carrega Tomou ele Tomou ele Tomou ele Tomou ele Tomou ele Show Pena que Tá acabando A partida Porque a gente Começou a arregaçar Os cudos Cara Que agora E falta Dois pontos Para nós Empatar Vamos lá Ah De novo Esse troço Maluco Puta Que o Pariu Cara Bom Como a primeira Partida Demorou Para caralho Esse vídeo Vai ficar Muito longo Para me renderizar Então Eu vou terminar Por aqui Cara Só vamos voltar Para abrir Aquele nosso Supply Drops Semana que vem Eu vou jogar Domination Se eu achar Uma partida No início Pelo menos Né meu parceiro A gente conseguiu Ficar 15 Barra 8 Ainda Olha lá O cara Ficou 73 Barra 12 Cara Nos ia arregaçar Se nós tivéssemos Começado Desde o início Dessa partida Na moral Já conseguiu Matar bastante Ali Não tinha Um minuto De gameplay Eu acho Só Vamos lá Vamos voltar Para ver o que liberou Vai vir uma arma elite Hoje Hein Ih Não veio Não liberou Passou um level Acho que só Mas estava no 34 Pena que não estava No início Aí Show Vamos abrir o supply drop Aí vem uma coisa elite Vai Não Puta merda Elite Aí Veio uma coisa elite Não veio uma arma Mas é elite Eu falei que havia elite Show Bom gurizada Então era isso Se gostar Já sabe Deixa o like Aquele favorito Para ajudar na migração Do vídeo Do canal E gurizada A gente está quase chegando A 6k de inscritos Se vocês puderem Compartilhar o canal Para os seus amigos Vou ficar muito feliz Beleza Então vou me pedindo por aqui Falou Até mais E Fui O76 O relationships O recurso O Oginda Aqui O